Todo mundo quer mandar na minha vida Todo mundo quer mandar na minha vida A esposa, a escola e o governo Todo mundo quer mandar na minha vida A polícia, a igreja e o farol Todo mundo quer mandar na minha vida 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 A esposa escolhe o vileno Deus no céu, Jesus e o dinheiro Todo mundo quer mandar na minha vida Todo mundo quer mandar na minha vida Analistas, psicos sociais Os otários, nazistas, fofoqueiros Todo mundo quer mandar na minha vida Todo mundo quer mandar na minha vida Alerígenas que controlam a terceira dimensão Espíritos encarnados, apegados à matéria A horda de demônios no inferno Minha mãe, meu pai e o meu sono Todo mundo quer mandar na minha vida 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 A escola, a esposa e o governo Todo mundo quer mandar na minha vida Deus no céu, Jesus e o dinheiro Todo mundo quer mandar na minha vida Todo mundo quer mandar na minha vida Todo mundo quer mandar na minha vida Todo mundo O... 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 O...